É de sonho e de pó O geló dessa vida Cumprida a sol Sou caipira, pira, pora nossa Senhora de Aparecida Ilumina a mina escura E funda o trem da minha vida Sou caipira, pira, pora nossa Senhora de Aparecida Ilumina a mina escura E funda o trem da minha vida O meu pai foi peão Minha mãe, solidão Meus irmãos perderam-se na vida A custa de aventuras Descasei, joguei, investi Desisti, se há sorte Eu não sei, nunca vi Sou caipira, pira, pora nossa Senhora de Aparecida Ilumina a mina escura E funda o trem da minha vida Sou caipira, pira, pora nossa Senhora de Aparecida Ilumina a mina escura Ilumina a mina escura E funda o trem da minha vida Me disseram, porém Que eu viesse aqui Pra pedir de Romaria E prece e prece e paz E prece e paz nos desaventos Que eu viesse aqui Ilumina a mina escura E funda o trem da minha vida Sou caipira, pira, pora nossa Senhora de Aparecida Ilumina a mina escura Ilumina a mina escura E funda o trem da minha vida Sou caipira, pira, pora nossa Senhora de Aparecida E funda o trem da minha vida